Uma família foi resgatada de uma casa pelo corpo de bombeiros devido às fortes chuvas em Machado, no sul de Minas. Segundo informações, foi na zona rural da cidade, no córrego Razo, no Rio Machado. Uma mulher de 41 anos e duas crianças de 12 e 6 anos ficaram presas dentro de casa. Foi necessário barcos e coletes salva-vidas para a retirada da família. Segundo informações, todos estão recebendo o apoio necessário. Que bom, tomara que tenha todo o apoio necessário, porque é tão difícil quando vem uma coisa da natureza, a mãe natureza que manda chuva. E aí alaga, pessoas ficam desabrigadas, desalojadas.